Há muita gente que todos os dias atravessa da margem sul do Tejo para Lisboa para vir trabalhar de barco. E o transporte marítimo é uma das partes do transporte coletivo que é muito importante. Ao mesmo tempo que atravessámos, há tanta gente que está presa nas filas das pontes no seu carro individual porque este transporte não lhe serve. E hoje viemos andar de transporte coletivo para chamar a atenção de duas coisas fundamentais. A primeira é a absoluta necessidade de mais transportes coletivos, nas suas diversas formas. Precisamos de mais barcos e de barcos com melhor qualidade, mas precisamos de mais comboios, precisamos de mais autocaves, precisamos de transportes coletivos que se adaptem à transição energética e esses são fundamentais. E o investimento nos transportes coletivos, não só nas áreas metropolitanas, mas também fora das áreas metropolitanas, tem de ser um compromisso da próxima legislatura. Nós valorizamos muito o percurso que fizemos entre 2015 e 2019. Lembra-se, com certeza, em 2015 a direita que estava no caminho da privatização da Carrija, do Metro, dos STCP no Porto, enfim, ia privatizar tudo e os espaços tinham subido um enorme aumento. Parecia impossível ter uma política diferente e não foi. Houve a força suficiente para reverter as privatizações dos transportes coletivos e houve a força suficiente para baixar muito significativamente o preço dos espaços. E quando o fizemos, aliviámos a carteira de milhares de famílias em Portugal. Esse caminho foi muito importante, mas não chega, é preciso dar um outro passo. E o outro passo é garantir que os transportes coletivos são melhores, mais eficientes, mais confortáveis, servem melhor à população, nas áreas metropolitanas e em todo o país. Há muitas zonas do país em que nem sequer é oferta de transportes coletivos. e fazer o caminho para a gratuitidade dos espaços.